Olha, e mais uma vez nós voltamos aqui no Balneário Torneiro. Desta vez não é para falar sobre as estradas, que por sinal até a Prefeitura deu um jeito, está meio que trafegando legal. O problema é nesse local aonde eu estou. Desde ontem nós recebemos várias solicitações, que é a questão de segurança aqui na Ordem. Ali você vê que tem a casinha do guarda-vidas, mas só a casa. O guarda-vidas que precisaria ter aqui para fazer a proteção dos banhistas, não tem. E outro problema muito grave que está acontecendo aqui e que os banhistas estão reclamando é o tráfico de motos e carros, muitas vezes em alta velocidade aqui nesse local. E eles reclamam que a Polícia Militar não age aqui nesse Balneário. Quase não se vê nenhuma viatura da Polícia para tentar coibir esta prática que está acontecendo. Agora, logo pela manhã, para você ter ideia, aqui na Lagoa tinha um jet ski. Foi pedido para atirar devido aos banhistas estarem tomando banho aí e poder acontecer um acidente. Eu vou conversar com o meu amigo aqui, que está veraneando. Qual é o teu nome? Lucas. Ô Lucas, me diz uma coisa. A falta do guarda-vidas e a questão do trânsito aqui próximo às pessoas. Não se tem nenhuma notícia aí de segurança nesse fator. Aqui não tem nada de segurança. Todo mundo anda de moto a pau aqui. Tráfico de carro é bastante, fluxo de carro. E todo mundo gosta de vir aqui, porque aqui é rasinho as crianças. Não tem guarda-salva-vida, não tem polícia que cuida, não tem nada. Então, aqui a Praia Jaga do Torneiro é bonita, só que, porém, não tem fisgação. É tudo abandonado ali, como é que é a situação aqui. Ontem eu recebi uma informação que uma criança de 10 anos estava se afogando aqui. A própria população que acudiu, né? Acudiu. A própria população que acudiu. E também teve jet ski também aqui, que eu pedi para atirar. O rapaz não queria atirar, porque, olha lá, ficam todas as crianças pequenas lá. Não adianta daí. Aí tem que ter alguém cuidando. A própria população que cuida de estrada. É, o tráfego do caminhão do lixo é uma vez por semana. E a estrada está tudo desorganizada. O prefeito tem que cuidar mais de nós aqui, né? Nós estamos abandonados. Bem abandonados. Bem abandonados. Essa casinha aqui do guarda-vidas, já teve algum guarda-vida aqui? Olha, que eu, desde que eu veronei aqui, não teve nenhum guarda-vida. Só a casa? Só a casa. E já faz um tempo, já. Só a casa. Dá para vir, cara, botaram até pinchação tudo, porque ninguém cuida. Está tudo abandonado aqui. O prefeito de Aguarana tem que ajudar nós, né? Tem que olhar para nós. Bom, está aqui o... O Lucas. O Lucas falando, Carioca. Aqui tem outra família aqui, ó. Que eles estão à beira-mar aqui. À beira-mar, não. À beira da lagoa. Que diga-se de passagem, o mar é ali, ó. O Carioca pode mostrar bem próximo à lagoa, né? E aqui o pessoal transita bastante. A placa aqui deles, eu acredito que é de... Deixa eu ver de onde são aqui. Olha aí, ó. De Balneário Rincão, o pessoal vem aqui. Eles estão... Deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho, pode ser? Não? 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 Só quero que você diga aqui para a gente sobre a questão da segurança, da falta do guarda-vidas aqui. Você sempre veraneia aqui? É, a gente vem pouco nessa parte aqui. Eu sou morador do Rincão. O Rincão lá tem, né? Aqui, na realidade, é a primeira vez que eu estou vindo hoje. Estranho não ter guarda-vida. Seria bom ter. Então tá. Olha, é só para informar, desde ontem o pessoal está reclamando, a falta do guarda-vidas aqui. A questão de segurança aqui no Balneário Torneiro. O prefeito, que é o responsável, porque lá em Jaguaruna, o bombeiro, ele é bombeiro voluntário. Então seria este o problema? Pois é, fica a dúvida levantada. Mas o prefeito, sendo bombeiro voluntário ou não, teria que, através da prefeitura, colocar aqui um guarda-vidas para que pudesse proteger a população. Outro assunto também que o pessoal reclama, mais uma vez eu vou reforçar, é a questão, olha só, da movimentação de carros. Esse carro ainda está saindo legal, não está em velocidade. Mas dizem que ontem aqui, muitas motos e carros em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas que estão veraneando. Fica aí o pedido feito. Mais uma vez, ao seu prefeito de Jaguaruna, que deu uma olhadinha aqui para o torneiro, tão abandonado, mas com essa beleza natural que Deus mandou. E aqui, as pessoas também têm o direito de veranear com segurança.